Isso é muito fácil, isso é um jovem amigo da igreja, cara Não faz isso com ele, cara Não, não faz isso com ele, cara Esse cara é muito do bem, bicho Esse cara é muito do bem, não faz isso com ele Fala pra não fazer isso com ele Fala pra não fazer isso com ele Esse cara é do bem pra caralho, bicho Esse cara é do bem, é o Paulo, cara Para com isso, não faz isso com esse cara Não faz isso com esse cara Não faz isso com o cara, bicho Não faz isso com esse cara, por favor Bicho, esse cara é do bem pra caralho Façam isso com ele, não façam isso com ele Solta ele, ele é do bem pra caralho Solta ele Não faz isso com ele Não faz isso com ele, não faz, cara Solta ele Não, cara Eu tô querendo tirar uma propriedade dele, cara É propriedade dele É dele, é dele É dele, a câmera é dele Dá a câmera dele Dá, me dá, me dá Me dá a câmera dele Dá a câmera dele É dele, isso é roubo, hein Isso é roubo Isso é roubo, a câmera é dele Filma aí, Rogério Filma aí Mas tudo eu filmar Eu quero ver quem vai roubar a minha câmera Olha o defensor público, olha o defensor de Itaí Olha o cara, bicho, o que é isso? O que é isso? Não me empurra Sai, sai, sai Não me empurra O que é, cara Vai, quebra a passagem Minha câmera Minha câmera Cadê a câmera dele? Minha câmera